Quando tudo está bem dirigido Ou então se as notícias são más Se tua vida está em perigo Ou se há desencontros com a paz Se as tristezas e trevas são plenas Cristo é luz, é infinita canção Se há ninguém, tu confias aos problemas Cristo hoje te estende a mar Se há ninguém, tu confias aos problemas Cristo é Pai, bom amigo e irmão Cristo vai passo a passo ao teu lado Ele quer convencer-te a viver Se as tristezas e trevas são plenas Cristo é luz, é infinita canção Se há ninguém, tu confias aos problemas Cristo é Pai, bom amigo e irmã Amigo e Irmão